Música Lembre-se que você é especial Naquele lugar onde você é especial Música 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 E assim é Música 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 Saudações meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético Música 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 Oh, há aqueles que dizem que esta não é a forma como Deus fala Talvez esta seja a forma como você precise descobrir quem Deus é Nós queremos dar a você uma mensagem Sobre quem é o ser humano Tantos precisam compreender O que realmente está acontecendo neste momento Neste lugar Mas vamos nos preparar em primeiro lugar Existe uma comitiva Que vem para este lugar E se você escolher senti-la Você pode A mensagem é uma mensagem preciosa Uma mensagem amorosa Oh, sinta-te, Paulo Nós não queremos isso Nós queremos seu amor Uma compreensão e o reconhecimento De quem você é Pois quando o ser humano começa este processo da iluminação Chegam os momentos quando ele olha-se no espelho E eles veem a face de Deus Será que tal coisa poderia ser verdade? O ser humano é eterno Eu agora falo sobre o núcleo em seu interior E aquele núcleo é assim como eu Também não é algo singular A coisa mais difícil para um ser humano compreender É que eles são realmente mais do que um Acima de cada um de vocês está algo chamado de eu superior Isto é conhecido em muitos círculos espirituais com nomes diferentes Alguns chamaram de o Espírito Santo Alguns chamaram de a energia central da alma E é a sua essência Se você é esotérico Você passa a maior parte da sua vida Tentando tocar a mão do seu eu superior E agora Você precisa admitir que esta é uma parte de você E você então é segmentado Existe você e existe outro você Imagine por um momento Que você estende isto Para uma energia do outro lado do véu Que também é você E agora que as coisas ficam mais complicadas Mas é verdade Então você é muito maior e mais grandioso do que você sabe Pois em um estado interdimensional Você é muito grande E esta parte sua está sempre do outro lado do véu E esta é a parte que toca o eu superior Você compreende a conexão Quando você finalmente toca aquele eu superior Você então completa todo o círculo Aquela parte de Deus pela qual você procura É você Esta é a forma como sempre funcionou no planeta Mas tem havido uma energia muito obscura Que tem estado sobre você Como humanidade por éons de tempo Tornando muito difícil ver isto Muito difícil Pois o ser humano apenas olha para sua própria dor Sua própria fraqueza E já é tempo para vocês verem a luz E este é o ensinamento de Kryon Não existe doutrina Não existe nenhuma organização E não existe ninguém para seguir Kryon nunca deverá ser adorado A nossa mensagem é uma que retorna as coisas para vocês mesmos Se você deseja adorar algo Já é tempo de começar a olhar no espelho Não de uma forma egoísta Mas em uma apreciação de Deus E o que aconteceu para trazer você aqui Agora ouçam isto é importante Vocês tem algo em comum todos vocês Vocês se encontram em uma reunião esotérica Desejando ouvir a canalização Não há muito de vocês que se colocariam em uma situação assim Em cada cultura, em cada sociedade Vocês são a minoria Mas vocês têm a maioria da luz E eu explicaria isso daqui a pouco Nós daremos a vocês algumas verdades básicas Para aqueles que nunca ouviram Eu espero que vocês realmente compreendam Isto é tudo dado em amor Já era tempo de vocês ouvirem De seu irmão, sua irmã, Kryon Antes de você se tornar humano Você está do outro lado do véu Com os outros trilhões de pedaços de Deus Você não é uma energia singular com um nome Você é uma entidade belíssima Com uma energia que identifica uma energia de luz E então vem como muitos seres dimensionais Que são todos você É algo complexo E como nós dizemos Elegantemente complexo Alguns de vocês lembram-se e adoram isto Vocês sabem, não é? Que quando vocês dão seu último suspiro neste planeta Quando vocês dão seu último suspiro A primeira coisa que acontece É que você me vê Eu estou lá quando você vem E estou lá quando você vai E há o reconhecimento Há uma lembrança e existe alegria E você se lembra de tudo E então nós temos uma festa E nós cantamos seu nome em luz Percebe o ser humano é sagrado E vocês ouviram isto Em todas as religiões do planeta Mesmo aquelas que dizem que vocês nascem em pecado Reconhecem o templo da divindade em seu corpo E elas pedem para que você trate seu corpo Como um templo de Deus Religião após religião Sistema de crença após sistema de crença Dizem estas coisas E dizem porque isto é verdade Porque isto é intuitivo e vem com vocês Até mesmo os indígenas fazem assim Os indígenas sabem intuitivamente Que a morte não é o fim E eles nunca ouviram os mestres que vocês celebram Ou que vocês adoram Os indígenas que caminharam aqui mesmo Acreditam na vida após a morte Que eles têm uma sabedoria divina E eles tratam-se desta forma Respeito pela vida É um atributo intuitivo do ser humano Essa é a sua parte divina Compreendendo a divindade interior Você pode dizer que isto é um instinto Sem nenhuma doutrina Os seres humanos que vivem em lugares distantes Que nunca ouviram as religiões do planeta Formam seus próprios sistemas de crença E frequentemente é exatamente como isto Que eles são divinos Que existe uma vida após a morte Que existe um Criador E que eles estão todos aqui por um instante E esta é a verdade Realmente é E a próxima coisa que o ser humano faz De forma intuitiva É procurar por Deus Mas por que você faria isso Se não houvesse nenhum? Muitos de vocês compreendem Que existe uma busca pelo ser E nesta busca por Deus Está o motivo Para todas as religiões no planeta Aqui está um fato Que talvez vocês não saibam 85% da humanidade Acredita na vida após a morte É um número impressionante De seres humanos Um número impressionante De seres humanos E não é algo que Eles treinaram vocês Não é algo que você carrega Em seu interior Você compreende o que estou dizendo? Vocês vêm sabendo Que são sagrados Sabendo que há um Criador E vocês estão procurando Pela conexão É algo intuitivo E nos sistemas de crenças Através das eras Eles abordaram isso De muitas maneiras Todos os sistemas Envolveram todas as crenças Ao redor de Deus Alguns sistemas de crenças Estão envolvidos Estão envolvidos Com as suas vidas passadas De forma que vocês Se tornem um Com o universo E alguns delas Estão mais envolvidos Com um guia Com um mestre Um profeta O que quer que seja confortável Para vocês Deixe-me dar alguns conselhos Se eles te disserem Que você veio em pecado Não acredite Isso nunca foi ensinado Pelos mestres Que vocês conhecem Isso é um ensinamento Dos homens Não é um ensinamento De mestres O mestre do amor Nunca disse isso O mestre do amor Disse isso Eu sou o filho de Deus E você também Vocês podem ver as palavras Na sua história Pois ele era um grande Professor esotérico Que amava a humanidade Como eu amo E queria mostrar E ensinar Que os milagres Poderiam ser realizados Por seres humanos Ele veio à terra Para dizer a vocês Que vocês são salários Que mensagem E esta é a verdade E então nós entramos No verdadeiro poder Do que o ser humano possui E que vocês não esperariam Alguns dos sistemas De crença neste planeta Mantenem vocês com medo E é difícil sair disto Deixe-me dizer alguma coisa A você, meu querido Você tem o poder Sobre a escuridão Existe escuridão Sobre este planeta E você sabe Existe escuridão Sobre este planeta E você sabe Não é um demônio Que está procurando A sua alma É uma escuridão É uma escuridão Feita pelos outros seres humanos Pois a escuridão Também é poderosa Já que os seres humanos São poderosos Talvez isso seja Simples demais Nós temos dado esta mensagem Nós temos dado esta mensagem Para vocês por 20 anos E se vocês observarem E se vocês observarem A luz e a escuridão Há uma grande diferença A luz é ativa E a escuridão não E o que isso significa E o que isso significa É isto Se vocês tiverem um quarto Cheio de escuridão Se vocês tiverem um quarto Com milhares de entidades Obscuras Se houver uma sala Com uma vibração Muito baixa E obscura E um ser humano Entra com sua luz Todo quarto Se ilumina Vocês sabem disso Mas se a sala Estiver preenchida De luz E um ser obscuro Entra Nada acontece Se milhares De seres obscuros Entram Nada acontece Porque a escuridão Não afeta a luz Mas a luz Afeta a escuridão Parece muito simples Não é? Mas saiba que é assim Um trabalhador da luz No meio de uma área obscura Faz aquela área Muito mais clara E isso é o que alguns De vocês estão fazendo Ancorando em lugares obscuros Nos lugares onde vocês trabalham As cidades para onde vocês vão Talvez até mesmo Talvez até mesmo Dentro da sua própria estrutura Familiar Talvez você seja A única luz Que há lá Você tem poder Sobre a escuridão Mais poderosa Que você pode imaginar Não deixe nenhum ser humano Sobrepujar você Com medo Se você é afetado Pela energia obscura Você está dando Permissão Para ser afetado Permissão que você deu Através do medo Talvez já é um momento De ver A luz em seu interior Uma energia bela Que é você Parece muito simples Você quer olhar mais Não é Não é tão difícil O ser humano Tem a capacidade total De completa comunicação com o Espírito Como nós dissemos esta manhã Cada um de vocês Tem um contato direto Com Deus E vocês tem Porque é assim Que as coisas foram feitas Mas vocês não acreditam nisto Pois isso se esconde de você Precisa ser aprendido Precisa ser experimentado Alguns de vocês dizem Ah, eu não ouvi nenhuma voz Vindo dos céus ultimamente Não ouvi nenhuma sarsa ardente Nenhum, nada escrito na parede É isso que vocês esperariam Não é Esta é a forma como vocês acham Que Deus falará com você Ou será que é algo Muito mais elegante Do que isto Que tal você começar A abrir o seu coração E eu vou dizer O que vai acontecer Tente isso algumas vezes Usando a intenção pura Intenção pura Entre em meditação E diga Deus, diga-me O que eu preciso saber Você não está Você não vai ouvir vozes Você não vai ver flechas de luz Você não vai ouvir vozes Não vai ver flechas de luz A primeira coisa que vocês vão sentir É um banho de amor Maravilhoso Vindo sobre você Porque você apenas Acabou de abrir a porta Acabou de abrir a porta Para a possibilidade Para a possibilidade De que você é parte Da família de Deus Você penetrou no véu E pediu conselhos E o que começa a acontecer Em sua vida É algo intuitivo E torna-se a sua intuição E você pensa consigo mesmo E isso torna-se parte Da sua própria orientação E isto é algo difícil Os seres humanos querem uma voz Que venha do céu A ideia de que eles pensem neles mesmos Para eles Representa uma vibração baixa Mas é assim que funciona Então vocês começam a ter pensamentos intuitivos Alguns mesmos canalizam Talvez não na frente de outros Que tal canalizar para si mesmo Como você gostaria de canalizar seu eu superior Tudo isso porque você foi a um lugar Onde você pediu por isso Simples demais para você E é porque isso Você foi treinado para que fosse difícil Mas não precisa ser difícil Tantos de vocês são preenchidos com medo O medo é uma das coisas mais fáceis De você sobrepujar Pois o medo é a escuridão E quando você abre aquela porta E começa a deixar a luz do seu coração entrar A percepção de quem você é A percepção de quem você é O medo começa a ir embora E ele é recolocado por um pedaço inexplicável Há treze de vocês aqui nesta sala Que vieram com o coração que precisa esta paz Percebem eu sei quem está aqui Eu sei das coisas que estão mantendo vocês ocupados à noite Vocês sabem que existem seres e entidades que permanecem próximo a você por toda a sua vida Você está consciente de que eles estão aqui? Você tem tanto mais paz E que tal você tocar esta paz? Você sabe para quem eu estou falando Já não é tempo de você se livrar disso? Deixe que o drama vá para onde ele pertence Para uma energia mais baixa E então você pode cantar em Deus Você pode fazer isso agora se quiser Vocês têm auxílio Tão logo você empurra aquela porta As coisas começam a acontecer E aquela comitiva começa a segurar suas mãos E você sente, você sabe Os humanos dirão Todos os problemas que eu tenho tido ainda estão aqui E pela primeira vez em muitos anos Eu sinto tanta paz em meu coração E este é o início Uma paz que não conhece nenhuma compreensão Você poderia ficar numa tempestade da vida E dizer, eu estou bem em minha alma Que tal isto? E isso deixa que você continue E naturalmente o próximo passo é a manifestação A habilidade para começar a criar sua própria realidade É isso que nós ensinamos Saindo completamente fora do círculo kármico O círculo no qual vocês nasceram E há este sistema que tem estado ao seu redor por milhares de anos Mas o trabalhador da luz voluntariamente com o livre-arbítrio Pisa para fora do karma E sem karma Eles começam a criar sua própria energia Uma energia pura Uma energia pura Este é o caminho que está diante de você É isso que nós ensinamos Oh, este próximo é difícil Oh, este próximo é difícil Oh, Craio, não é verdade que nós precisamos pagar um preço? Precisamos sofrer um pouco Não Não Nunca Deixe-me perguntar algo a você Se você fosse separado do seu filho Ou do seu parceiro E se você pudesse vê-los De forma que eles não pudessem te ver O que você acha que eles diriam? Vocês querem que uma criança sofra De forma que ela pudesse estar com você? E que tal aquela pessoa que você ama Com quem você tem passado uma vida inteira? Você quer que essa pessoa sofra um pouco Para poder amar você? Eu vou dizer a verdade a você Porque eu me sinto diante da humanidade E a verdade é que você não quer que eles sofram E no entanto há aqueles que dirão Que vocês precisam sofrer um pouco Para tocar Deus Mas você não precisa E isso nunca esteve no programa Isso não é o que Deus vai Quer Isso não é o que o seu coração quer Não é o que sua família requer de você Tudo o que nós queremos É que vocês nos deixem entrar Experimentem esse incrível amor Que nós temos por você Esse é o poder que vocês tem Quando chegam aqui neste planeta E nesta nova energia Mais e mais pessoas estão despertando Para ver que é verdade E nessa nova energia E nesta nova energia Mais e mais pessoas estão despertando Para ver que é verdade E que tal o maior deles? Tem que haver um julgamento Deus julga Com todo esse mal no mundo Com todo esse mal no mundo Toda essa escuridão Alguns seres humanos Que fazem coisas Para outros seres humanos Há um julgamento Alguns seres humanos Que fazem coisas Para outros seres humanos Haverá um julgamento Dessas coisas? Não seria justo Se não houvesse julgamento? Ok A próxima vez que você for ao cinema E observar uma peça E verem os atores Quando um ator Atira em outro ator Aquele que recebeu o tiro Cai e morre Você vai chorar E então a cortina se fecha Deixe-me perguntar ali Você vai chamar a polícia Para abrir a cortina E prender o ator? Precisa haver julgamento aqui E você diria Claro que não Essa é uma peça Quando a peça acabou Todos os atores se levantam E vão para uma festa E é isso exatamente E assim é com vocês Quando vocês deixam o planeta Vocês desempenham papéis Uns com os outros Vocês fazem isso Com livre-arbítrio E quando vocês retornam Através do véu Existe uma grande festa Craio, eu não sei se eu gostei disso Isso já foi dado para vocês Nas escrituras Na cultura que vocês têm Na qual vocês vivem Na escritura que vocês têm É o que vocês chamam de cristã Vá e observem Se vocês não acreditam em mim Olhem E vocês verão a parábola Do filho pródigo Onde dois filhos vêm para a terra E nessa metáfora Um filho faz tudo certo E o outro faz tudo errado Olhem para a parábola Olhem para a parábola E o ensinamento Que ela traz Dentro desta Pois que quando eles retornam Para o pai Quando morrem A escritura diz Para vocês Que eles recebem A mesma festa E isto não tem nada a ver Com julgamento Isto é amor Isto é amor E esta é a força do ser humano E é por isso que nós estamos aqui Para fortalecer o seu amor A habilidade de amar um ao outro Para olhar uns para os outros Sem julgamento O que irrita você hoje? Que ser humano fez algo horrível Para você hoje? Que você carregaria em seu coração As feridas dessa traição? Que tal ter uma situação Onde nenhuma dessas coisas estão lá? Você foi abusado? Isso permanece com você? Percebem, eu sei quem está aqui E a resposta é Sim E a resposta é Sim Alguns de vocês despertam pela manhã E nunca lhe perdoam Eu sei quem está aqui E que tal a dor Pela perda de um ser querido? E que tal celebrar a vida delas E sentir paz em sua vida Com a morte deles? Eu gostaria que você parasse De chorar no meio da noite Com tristeza e solidão E eu vou dizer a verdade a você E quando você passa E eles estão próximos a você Com suas mãos elevadas Dizendo, olhe para mim Pois eu ainda estou aqui E eu ainda te amo E tudo está bem E continue com sua vida Leve-me junto com você E esta é a verdade Pois é isto O que irmãos e irmãs fazem Uns pelos outros É um sistema para o qual Você deveria despertar Oh, é algo belíssimo Esta nova energia Esta nova energia É o motivo pelo qual o Kryon está aqui Eu nunca poderia estar aqui Sem a convergência harmônica que aconteceu em 1987 Foi aí que vocês deram a permissão para ir para um outro nível Amanhã quando vierem para este lugar Nós vamos dar outra mensagem a vocês Sobre o relacionamento com Deus O ser humano, pessoal E o relacionamento com Deus O seu coração permitiria isso Hoje vocês aprenderam sobre o seu poder Amanhã nós falaremos sobre a família E esta é a mensagem de Kryon Saia deste lugar Diferente de como você entrou Será que isto é real, Kryon? Será que tudo o que você disse é realmente verdade? E assim é Porque nós nunca diríamos coisas que não fossem verdadeiras Nós não queremos que vocês se juntem a nada Não existe nenhum juízo aqui Não existe nenhuma organização aqui Porque nós diríamos essas coisas se elas não fossem assim? Tudo o que nós queremos é a paz do seu coração para você A paz em sua alma A cura A cura Eu sou Kryon Eu sou Kryon Lover of humanity Eu estou apaixonado pela humanidade E assim é E assim é Eu sou Kryon Eu sou Kryon Eu sou Kryon Eu sou Kryon